O calçadão do comércio de Maceió amanheceu hoje livre dos vendedores ambulantes. A desocupação realizada nas primeiras horas da manhã foi pacífica, mas os camelôs não estão nada satisfeitos com os locais para onde foram transferidos. Barulho quase zero, calçadão livre para os pedestres. Era até possível ver a frente de algumas lojas. Para quem circulou hoje pela manhã no centro foi uma beleza. Melhorou bastante. A gente não conseguia passar o porto tudo atrapalhando. Na bronca mesmo ficou quem foi obrigado a voltar para o shopping popular. O movimento por aqui é tão fraco que Dona Maria nem se animou para arrumar as mercadorias. Hoje de manhã que eu estou aqui, não perguntaram nem quanto era. Aí fica difícil para a gente aqui dentro. Rosália também não sabe como será a situação de quem vive de vendas daqui para frente. Sobreviver para depender daqui, ninguém sobrevive não. Tem que ir à luta, tem que ir para a rua. Olha, agora é quase meio dia e mesmo com a retirada desses ambulantes, A gente ainda percebe uma movimentação de agentes da prefeitura, militares do BOP, da rádio patrulha, na tentativa de manter essa ação realizada logo cedo e evitar assim uma possível volta desses ambulantes aqui no calçadão do comércio. Logo cedo a desocupação dos ambulantes foi pacífica. A polícia acompanhou tudo para que a determinação da justiça a pedido da prefeitura fosse cumprida. Os fiscais estão orientando bem e o pessoal está recepcionando bem as orientações. A gente está agora aqui próximo à Praça dos Palmares, que é um outro ponto para onde esses ambulantes que estavam lá no calçadão do comércio foram deslocados. Aqui como a gente pode ver, as barracas, além de muito pequenas, elas são coladas umas nas outras. A essa hora o calor é insuportável. E para muitos desses ambulantes, isso vai ser mais um agravante para o comércio desses produtos. Não pode nem colocar a mercadoria toda porque não tem espaço, né? Se tivesse feito um negócio organizado, ficasse um espaço de uma para a outra, ficaria melhor, né? Clédia também teve que se arranjar por aqui, mas já sabe o que fazer se as vendas praticamente zerarem. Começa a entrar de novo no calçadão. Aí vai adiantar de quê? Tirar a gente para daqui a pouco a gente voltar de novo. Tchau.